Música Quando criança ele adorava os desenhos animados e também a literatura. Já adolescente passava o tempo criando aventuras para os personagens que desenhava. O amor pelas histórias virou profissão. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje eu vou conversar com o ilustrador e roteirista Nestablo Ramos. Música Nestablo Ramos estreou nos quadrinhos em 1998 com a publicação independente Lady Dragão. Em 2007 foi indicado ao prêmio HQ Mix como roteirista revelação pela série Zona Zen, com a qual recebeu ainda cinco prêmios Pada. Dois anos depois publicou o ZU, que venceu o prêmio Bigorna como a melhor publicação de aventura de 2010. Como é que foi essa trajetória, né? Primeiro você era um espectador, depois começou a escrever, desenhar. O que veio primeiro, o desenho ou a escrita? Eu desenho primeiro. Acho que como toda criança eu sempre gostei de assistir desenhos animados, ler histórias em quadrinhos. Então isso sempre foi muito presente na minha vida. E como toda criança, acho que toda criança gosta de desenhar um pouco, né? E o incentivo dos pais é muito importante para isso. Se não tem esse incentivo, às vezes acontece de um pouco mais velho você partir para outros interesses e acaba que essa parte artística, vamos dizer assim, que a gente desenvolve ficando criança, né? Que a gente já tem, acaba ficando meio que adormecido. Muitas crianças, inclusive, elas têm, né? Esse desejo, essa vontade de estar escrevendo, mas às vezes quando começam a ler, né? Esse desejo é um pouquinho tolido, né? Pelas letras. Não aconteceu com você, você também começou a escrever. Sim, é porque tem uma ordem, né? As coisas. Eu acho que você começa desenhando e depois você sente a necessidade de finalizar o desenho, de passar o nanquim, depois você sente a necessidade de colocar a cor, depois tem a necessidade de você escrever suas próprias histórias, depois você sente a necessidade de fazer o livro, depois você quer ver o livro na livraria, depois você quer que as pessoas leiam o livro, né? Então, tem essa, tem uma ordem. Não acontece assim, ah, na semana que vem você vai começar a fazer isso, na outra semana... É um processo, né? É um processo que leva a sua vida inteira, né? Você vai trabalhando e vai sentindo essa necessidade. Agora, o primeiro livro publicado foi uma produção independente. Como é que foi essa experiência? Foi. É, foi... Serviu bastante, assim, para aprender sobre o mercado, principalmente. Porque a gente pensa que... Eu achava naquela época que fazer a parte de produção do livro era o mais difícil. Na verdade, não é. Essa é a parte fácil da coisa, né? É você começar a produzir, fazer os desenhos, pensar na história. Isso leva um bom tempo, dependendo da quantidade de páginas que você pensou para aquele livro, para aquela revista. E depois começa o processo de... Será que está bom? Tem que revisar, você fica amadurecendo aquela história, troca muita coisa, até chegar na editora, para você apresentar para o editor, conseguir uma editora, aí já começa, já é outra parte trabalhosa, né? Algumas editoras gostam, outras não, algumas pedem para mudar. E até eles falarem, beleza, vamos fazer, vamos publicar o livro, aí começa depois uma outra etapa, até chegar nas lojas. Então, é todo um processo demorado. Falando de mercado, né? Como que você encara o mercado brasileiro hoje? Porque lá para 2007, mais ou menos, você dizia que era um mercado difícil, né? Um mercado bem restrito, inclusive. Mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou pouca coisa, mas está mudando. Agora tem umas... Hoje, a internet veio para... Já está aí, já tem um bom tempo. E agora é que as pessoas, os artistas, conseguem publicar mais as suas obras na internet. Então, o objetivo ainda é a editora. Só que você podendo fazer um blog para você aplicar o seu material para as pessoas lerem, né? E comentarem, você consegue, você tem um feedback muito bom quando você aplica o seu material na internet. Para as pessoas lerem. E aquilo serve como uma oficina. Você fala, bom, agora eu testei isso, as pessoas leram, gostaram, gostaram disso, não gostaram daquilo. Então, você muda. Então, ela veio mesmo para ajudar. E é uma grande ferramenta. Fala um pouquinho, assim, de cada trabalho. O ZU, PET e também o Cacereiros, né? Que tem essa visão espiritualista. Sim. O ZU, ele mostra a sociedade da gente com inversão de valores. Eu peguei a... Resolvi usar a inversão de valores para mostrar como é difícil a vida dos animais. Então, é uma sociedade onde os animais é que estão no controle e nós é que somos os animais, vamos dizer assim, né? Então, nós somos matéria-prima para tudo. Somos para alimento, para produtos de beleza, cosméticos, né? Somos bichinhos de estimação. Dos animais. É, exatamente. Nós somos os cachorrinhos, os coelhinhos, os hamsters, nós é que somos. Então, e todas essas coisas, as crueldades que a gente faz com os animais, nesse livro, nós sofremos essas mesmas crueldades. Ao contrário dos humanos daqui, os quais vocês insistem tanto em defender, os sabidos são, na verdade, uma peste. Eles dominam o mundo feito à imagem deles, pútrido e medroso. Os humanos nascidos aqui só querem sobreviver em paz. Os humanos, pobres coitados, nada mais são que peças nas mãos de seus parentes de fora. Usados como cobaias por sua própria espécie, cujo único desejo é que toda a vida do planeta exista em função dela. Para conseguir tal objetivo, eles escravizam, torturam e humilham seus semelhantes. A inversão de valores é importante para fazer com que nós nos coloquemos no lugar dos animais. para a gente ver que eles também sentem que não é legal a gente ser maltratado, como eles. A gente chutar um cachorro, maltratar um gato, jogar uma pedra. A gente vê no zoológico muita gente jogando pedra nos bichos. Agora, imagina se você estivesse no lugar daquela girafa ali, por exemplo, recebendo uma pedrada, alguma coisa assim. Não é legal. Mas é porque a gente aprende melhor, eu acho, quando a gente se coloca no lugar. Ou da pessoa, ou no caso aqui dos animais. E o Zul já teve primeira, segunda, terceira edição, né? Ele já está no volume 2 e ele foi selecionado pelo PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca das Escolas, né? Para chegar nas escolas, desde 2011 ele está nas escolas públicas do Brasil. E assim também o PET. Ele também já chegou nas escolas, no caso, particulares. Isso, ele está nas escolas particulares. Está chegando agora, né? Agora, em 2013, começou a chegar nas escolas e estou começando a fazer umas visitas nas escolas também, para apresentar os livros e comentar com a criançada sobre os personagens, sobre as histórias, sobre os animais e por aí vai. Você, né? Bastante já conhecido na área, vários prêmios também pelo Zul, principalmente. É possível já viver das histórias em quadrinhos? É possível, mas você tem que trabalhar bastante, porque não é fácil. Precisa trabalhar bastante, porque como o mercado é muito concorrido, você precisa escolher bem os temas que você vai abordar, de que forma que você vai abordar. Tudo precisa ser muito interessante. Precisa ser com coisas atuais, você precisa ser lendo bastante, para você ter um bom vocabulário, para você poder contar uma boa história de forma diferente. Então, você precisa treinar muita coisa. Não é fácil. A concorrência, ela é acirrada. Você é graduado em Design de Interface. Por que esse curso? Porque não existe curso universitário para quadrinhos, para você fazer quadrinhos, que é o que eu gosto de fazer. Então, o artista, muitas vezes, ele é obrigado a procurar um curso que chegue um pouco próximo a isso. Então, eu acabei escolhendo esse, porque eu achei que ele fosse me trazer mais bagagem, sabe? Aprender novas coisas, novas técnicas. Então, ele acabou servindo para isso mesmo. Mas, infelizmente, nós não temos um curso universitário para quadrinhos. No Brasil, que eu saiba, não temos. Então, os artistas são meio que obrigados a procurar cursos... Paralelos. Na faculdade, é, sim, acaba... O curso profissionalizante também. Mas, como eu já comecei a trabalhar quadrinhos desde pequeno, então, eu já tinha uma certa... Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava com quadrinhos. Então, ele acabou sendo uma ferramenta a mais. O curso acabou sendo uma ferramenta a mais para mim. Quais são os projetos aí para o futuro? Bom, eu estou com outros livros que já estão preparados para... Ainda estou alterando algumas coisas. Então, eu estou naquele processo agora de... Sempre que você começa um livro, você começa um processo novo. Então, eu estou trabalhando em alguns livros. Estou trabalhando no volume 3, do Zoom. Em seguida, eu vou fazer o volume 2 dos protetores. E é isso. Já estão encaminhados. Então, a ideia agora é me concentrar neles para terminar. Você tem um blog, né? Além do blog, também tem um programa de rádio. Sim. Fala um pouquinho desse programa de rádio. A gente, desenhista, não pode ficar parado, né? Como se não fosse bastante. Agora, eu estou em um programa de rádio também. Chamei Nerdizano, na Rádio Federal. E a gente fala sobre cultura pop. E quadrinhos, desenhos, videogames, filmes, séries de TV, card games. Tudo a gente fala lá. Leva os convidados. E a ideia é divulgar mais artistas que precisam dessa divulgação. Então, o programa foi criado mais para isso mesmo. Para ajudar na divulgação dos artistas que precisam disso muito. Com certeza. Pela sua experiência pessoal, o que você teria a dizer para esses artistas? Alguém que queira ingressar e continuar na carreira de quadrinista. Qual que é o seu conselho? Eu acho que revista em quadrinho, fazer quadrinho é muito bom. É divertido. A gente gosta, ama. É muito bom. Recomendo a todos que querem seguir, que sigam. Mas é importante você ter um plano B. Você ter um trabalho também que te sustente. Porque ainda não dá para sobreviver de quadrinhos. Mas, você tendo um emprego onde você possa sustentar, pagar as contas, né? Colocar arroz e feijão na mesa. Você pode, paralelamente, fazer os seus quadrinhos e conseguir publicar. Isso não é impossível. Não é impossível isso aí. E de inspiração, quem que você cita, assim? Quem que te inspirou? Olha, vários artistas. Quando eu era garoto, gostava muito de assistir e de ler Flash Gordon, Príncipe Valente. Então, esses artistas como o Alex Raymond, que fazia Flash Gordon, né? Eu gostava muito. Porque era um desenho mais realístico. Eu ainda não conseguia desenhar daquele jeito. Eu ainda não conseguia desenhar daquele jeito. Mas, mas eu gostava muito. Então, e o Flash Gordon era um personagem que tinha muito na época. Então, eu assistia muito aquilo. E lia também. Gostava bastante também de Monteiro Lobato, Ziraldo, com a turma do Pererê, né? Menino Maluquinho e tal. Sempre gostei muito disso. Tem vários. Se eu for falar para você aqui, a gente vai ter que fazer uma versão de quatro horas do programa. Para falar de todos, né? Mas tem vários, assim. Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui. Também por servir de inspiração aí para outros artistas, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E Luminuras não terminou. No próximo bloco, eu vou entrevistar um advogado que também adorava gibis enquanto criança. E o vídeo neto. Não sai daí. A gente volta já, já. Ele é brasiliense e filho de nordestinos. Cresceu lendo gibis e hoje acredita que existe uma simbiose entre o direito e a literatura. Eu converso agora com advogado, poeta e músico, Elvídeo Neto. Elvídeo, muito obrigada pela sua presença aqui no Luminuras. Eu que agradeço. Então, como é que foi essa transformação aí de leitor de gibis para leitor de Nietzsche, aos 14 anos? A minha vida sempre foi meio que caótica, assim, né? Dentro da racionalidade, sempre teve muita emoção. E eu cresci na biblioteca do meu avô, tanto nas férias quanto também em casa, né? Minha mãe sempre estimulou muito. A gente sempre comprou muitos livros, revistas, né? Então, eu não consigo nem precisar, assim, qual foi a primeira obra que eu li, né? Mas, enfim, eu lia tudo que aparecesse pela frente. A questão do gibis é interessante pela questão é imagética, né? Mas eu sempre amei muito filosofia e poesia, desde pequeno. E música, principalmente, né? Muita música popular, música clássica, jazz, enfim, para chegar onde eu tô hoje. E a partir da leitura de gibis, você teve contato aí, né? Com a biblioteca do seu avô. E como é que foi essa história de você começar a ler para Além do Bem e do Mal, de Nietzsche, aos 14? É, foi o livro mais impactante, assim. Foi aquela coleção dos Pensadores e Filosofia, né? Realmente eu me apaixonei. E Nietzsche foi o autor mais profundo, mais radical de todos que eu conheci, né? De Platão, Hegel, enfim, vários filósofos. Nietzsche realmente me apaixonou e mudou a minha vida, né? Para o bem e para o mal, brincando até com o título do livro, né? Ler o Anticristo, ler títulos bem fortes, né? Que mexeram muito com a minha vida, né? Para abrir a cabeça como um todo, né? E curtir a arte, fazer vários cursos que eu experimentei, né? Cursei Filosofia, cursei Pedagogia, cursei Articênicas, cursei Jornalismo. Tentei um pouco de tudo, né? Meio que na dislexia e na curiosidade. E acabei por fazer direito. Me formei, passei no AB e tô na militância agora. Muito feliz, né? Mas a Filosofia, a Arte e a Música sempre vão estar dentro de mim, pulsando, né? E jamais deixaram de existir, né? Enquanto eu estiver respirando, eu vou estar respirando poesia, música, filosofia. É um hobby, é um sonho, mas que tá sempre viva e presente dentro de mim. E o vídeo, como que é misturar essa linguagem aí da poesia, da música com a linguagem jurídica? Bom, eu brinco com meus amigos que eu queria ter várias vidas para viver, todas com a intensidade devida, assim que é impossível, né? Eu acho que a gente tem que lidar bem com o tempo, se organizar, né? Para curtir, cultivar e ter intensidade devida em todos esses aspectos da minha vida. Seja no hedonismo, na parte poética e musical, seja na responsabilidade, na militância da advocacia, né? Por aí. Vamos falar então um pouquinho mais da linguagem. A linguagem poética e a linguagem jurídica, elas se complementam ou elas se opõem? Bom, eu acredito que um advogado sem imaginação é um advogado meio que não interessante, né? Quem cria jurisprudência, quem consegue ter uma dicção, uma construção de discurso interessante, mixando jurisprudência e criando a nova, necessariamente vai ser um bom leitor e um bom criador, né? Tem que ter um bom texto, tem que ter criatividade, né? Enfim, além dessas questões de juízes que soltam por vezes sentenças interessantes, quase que obras literárias em formato de poema, eu acho que o advogado tem que ser um eleitor assíduo e necessariamente ele vai ter que ser um bom escritor para ter destaque em qualquer que seja a área que ele atue, né? E no seu caso, você já publicou pelo menos dois livros? Sim, sim. Dois livros de poesia. Eu acho que eu estou amadurecendo agora tudo que eu já li, todos os cursos que eu fiz pela metade, enfim, o curso que eu terminei que é direito, estou buscando, enfim, fazer pós-graduações e vou entrar no mestrado para finalmente amadurecer e também escrever prosa, né? E no dia a dia da militância a gente se vê em situações difíceis que a imaginação, digamos assim, a liberdade poética influencia positivamente, né? Até para a gente não desistir jamais, né? Porque o mundo da militância é muito difícil, muito complicado, assim como o mundo da poesia e da literatura também. A despeito de concorrência, mas a despeito de ter abertura no mercado, né? Tem um autor que fala que nós não somos frutos dos nossos autores, mas os nossos editores. Então, a luta do advogado por um lugar ao sol é semelhante à do poeta e do músico também, conseguir o seu lugarzinho ao sol, né? Você poderia falar um pouquinho de cada um deles? Sim, o primeiro, eu escrevi com 21 anos, foi engraçado, foi o meu primeiro casamento, também separado sem filhos. É um livro que, igual o Costa e Silva, um poeta piauiense, fez um livro chamado Verônica, esse aqui é Renato, Edson Antropodaimon. Edson Antropodaimon é um aforismo de Heráclito, quer dizer, a consciência é a morada do homem. Então, é um livro interessante que tem um poema meu muito interessante, que fala assim, ciúme doentio é loucura, ciúme é ódio sem cura, e de ódio o amor sempre está vazio, não importa se o corpo está no seu. Amor de verdade é um privilégio, acabar um amor é impossível, apenas o pseudo amor é permissível acabar, pois viver de apego é sacrilégio. O amor não pede sacrifício, o amor não pede benefício, o amor pede virtude em vez de vício, o amor não pede definição, o amor pede empatia e compaixão, o amor não tem fim nem início. E esse aqui é o Contra a Regra das Utilidades. Eu fiz quase que um livro mimeografado, num livreiro antigo no Centro de Terezina, porque é uma antologia de todos os poemas mais filosóficos, mais densos, mais complicados, desses todos os cursos universitários que eu fiz. Então, além de livros, você também escreve crônicas, artigos políticos, como que é essa relação aí? A internet possibilita a comunicação entre nossos pares, de uma forma muito fácil, seja através de redes sociais ou de blogs. De vez em quando eu solto alguma provocação, tem uma repercussão interessante entre meus colegas, enfim, entre no meio que eu circulo, alguma polêmica, seja sobre passeato, seja sobre política, seja sobre futebol, seja sobre qualquer fator que a gente vive. E leitura? O que você leu hoje? O que você recomenda também para o estudante de direito? O que não pode faltar na biblioteca dele? Acho que os clássicos. O que não pode faltar são os clássicos, seja os clássicos jurídicos, desde Hans Kelsen, e os clássicos filosóficos, eu acho. Acho que todo bom jurista tem que ter... não adianta. A filosofia é a mãe de todas as ciências, inclusive da ciência jurídica. Então, acho que um advogado, um juiz, enfim, qualquer operador de direito tem que ter os clássicos em casa. Eu leio um pouco de tudo, seja desde periódicos, desde revistas, enfim, livros de economia. Eu estou lendo, relendo o Crash, que ele conta sobre a história do dinheiro. Muito interessante. E ele que foi escrito pelo Alexandre Versinassi. Então, vamos aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho mais do Alexandre Versinassi. Alexandre Versinassi começou a carreira como jornalista em 2001. Iniciou no caderno de informática do jornal Folha de São Paulo. Em 2010, foi finalista do Prêmio ESSO, o mais importante do jornalismo, na categoria Revista. Ganhou por duas vezes o Prêmio Abril, nas categorias Infografia e Comportamento. A biblioteca do seu avô serviu de grande inspiração para essa jornada no mundo da filosofia, dos livros. Você chegou a fazer dois anos de filosofia. Por que parou? Eu parei tentando largar tudo e virar músico. Eu toquei um pouco na noite, por Teresina, seis meses. Aí, depois, minha vida pessoal deu uma guinada, veio o casamento, veio o trabalho. Aí, eu voltei para o curso de jornalismo, assumindo um concurso. Aí, depois, fui fazer direito. Mas, assim, um dia eu vou fazer filosofia. Um dia eu vou voltar a fazer filosofia. Talvez seja até com 50 anos, que os ânimos, os hormônios baixarem um pouco mais. Mas, um dia eu voltarei a fazer filosofia, com certeza. Enquanto isso, eu vou advogando e pelejando, brincando na música, tentando fazer alguns voos maiores. Poderia dizer que a poesia, para você, é uma forma de filosofar também? É, eu brincava também. A poesia é minha neurose e minha salvação. Porque, se eu estou mal, eu escrevo. Se eu estou bem, eu escrevo também. Então, ela serve para celebrar ou para apaziguar, chorar um pouco as dores e compreender as vicissitudes da vida, as dores que todo mundo tem. Agora, você canta essas dores também? Sim, sim. E o prazer e a dor, tudo junto. Como que é essa experiência aí com a música? A música sempre esteve presente na minha vida, né? Seja por referências do meu pai, rock and roll, Rolling Stones, Beatles, seja referência de Bossa Nova do meu avô, enfim. As músicas que minha mãe colocava para escutar. A música, eu acho que a música popular, a música ligeira, é uma forma de tentar comunicar a poesia. É assim que eu trabalho ela. Eu escrevo sempre poema antes, mas depois os poemas mais interessantes, os mais impactantes, eu tento enxugá-los e musicá-los, para tentar que eles façam parte do inconsciente coletivo, ou pelo menos na minha roda de amigos. Se não for possível entrar no inconsciente coletivo, na minha roda de amigos, elas vão entrar. Agora, você teria essa facilidade aí de compor, de fazer seus poemas, de escrever, por causa das leituras, né? Você acha que falta aí ao brasileiro, não só ao estudante de direito, mas à população, essa bagagem, essa leitura, para poder, inclusive, expor essas ideias, esses protestos e tudo mais? Com certeza. Eu acho um absurdo como o governo trata a educação, né? Principalmente dos níveis mais básicos, né? Enfim, eu sei que é um problema não só do Brasil, mas eu acho que, fatalmente, para você melhorar o nível da população, o nível de tudo, tem que haver investimento na educação. E a leitura é fundamental, leitura é fundamental. Na idade mídia, você é o que pode falar de você mesmo. Então, se você não lê, você não pode fazer discurso. Simples assim. Tá certo. Eu vi de neto, advogado, poeta, músico, Obrigado, aí, mais uma vez, pela sua presença aqui no Iluminuras. Prazer, foi meu. O Iluminuras de hoje fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br E na semana que vem, temos mais um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais. E na semana que vem, 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 vem, Tchau, tchau.